A Assembleia Legislativa tem 41 deputados estaduais, 19 ou quase a metade são novatos na casa e 22 já estavam no mandato passado e foram reeleitos. Outra característica da atual legislatura é a pouca presença feminina. Apenas duas mulheres foram eleitas, menos de 5% do plenário. Reflexo de um Estado machista conservador? Este doutor em ciência política acredita que não. Eu não vejo aqui também uma característica distintiva de Goiás. Goiás é predominantemente um Estado conservador, em todos os aspectos, inclusive na política, mas não é o único. E mesmo quando você analisa em Estados mais desenvolvidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, você vê algumas figuras sendo eleitas que são tão conservadoras quanto. A próxima composição da Assembleia pode ter mais ou menos mulheres, menor ou maior renovação. Mas uma tendência é praticamente certa, segundo especialistas em política. O peso do governador na eleição para deputados estaduais. É que sempre foi assim. Isso tem sido uma das características, seja do Brasil, seja de Goiás. Goiás, principalmente, a força do governo faz com que as prefeituras e a Assembleia Legislativa sempre sejam aliadas ao governador. Se o governo atual confirmar uma base forte na Assembleia e no Estado, a quem caberá o papel de oposição? Nenhum dos cientistas políticos ouvidos pela Record Goiás aposta em nomes e partidos. Mas lembram que o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, pode ocupar esse espaço. Ou o ex-governador Marconi Pirillo. Porém, em termos de desempenho eleitoral, eu acho muito difícil ele se lançar governador. E caso se lance candidato governador, acho que o seu desempenho eleitoral não será positivo. Acho que ele vai ficar muito aquém do Marconi Pirillo, que dominou o político goiânico durante 20 anos. No entanto, o Marconi tem muita chance em eleições proporcionais, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. 2022 também é ano de eleição para presidente da República. O eleitor anda muito mal-humorado nos dois lados mais destacados da disputa. Contra e a favor de Bolsonaro, contra e a favor de Lula. O professor da UFG acredita que esse confronto tão emocional vai ter pouco reflexo na eleição de deputado estadual. Vim de a eleição de 2018. Nós tivemos dois deputados eleitos pelo PSL e dois deputados eleitos pelo PT, que polarizavam o conflito político em âmbito nacional. As eleições de Goiás se caracterizam bastante por uma lógica regional. Em geral, as eleições aqui não são muito contaminadas pelo componente nacional. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto